Mais uma reação do seu canal, meu canal, seu canal, deixa o likezinho E hoje é Puts Animes, Vibes Abus A2 Produção Cid do M.H.Rap E outro cantor com atleta Puts agora, nem sei o que eu tô falando, mas bora lá 3, 1 e play Puts Animes Digo tá ficando famoso Todos nós já ouvimos essa lá no passado Caraca, olha isso Muito foda, velho Caraca, velho, olha isso Caraca, olha essas referências Muito foda, velho Caraca, velho Caraca, velho, olha isso Muitos animes Muitas referências Zorão Caraca, olha isso Caraca, velho 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 Putz! Muito foda, velho! Caraca, velho! Mano, o MH arrasou, ficou muito foda, velho! Então, esse é o vídeo, pra ter gostado, deixa o like, se inscreve no canal, parte do vídeo, ativa o sininho, se inscreve no canal e as notificações. Fui, tchau!